muito bem estamos aqui fazendo mais uma traquezinha e eu tinha criado uma conversa de síntese aqui no fim das contas deletei depois de 300 mil horas de trabalho e vou começar de novo porque porque eu não tava feliz com o resultado bom então vamos decidir gravar aqui é eu vou deixar um no grupo aqui desse síntese é um utility em mono para a gente já já construiu o negócio que fique bom mono sabe eu não sou muito paranoico com monocompatibilidade mas é esses essas conversas de síntese às vezes e as que eu crio tendem a ficar muito ruim de monocompatibilidade que eu abro muito síntese no estéreo aqui no ser um por exemplo se abriu várias vozes em um outro aqui ele vai ele vai ficando muito aberto no estéreo e ficando ruim então vamos colocar o início de 7 aqui e vamos fazer um groove zinho o fibizinho vamos fazer um ritmo zinho Acho que Tá legal O que vocês acham? Ah, eu já deixei aqui também um compressor Com Sidechain Um Saturn Uma outra saturação E um limiterzinho Só pra dar uma Então eu gosto de deixar Já alguns Alguns plugins assim Nesse canal aqui E aí Eu vou passando pra áudio, sabe? E já fica bem Bem trabalhado com alguns Alguns reverbs, algumas coisas assim Então eu vou até colocar aqui Um reverbinho também Um Valhalla Direto no canal mesmo Porque esse Valhalla aqui Ele vai ser Um Valhalla bem Very small Bem curtinho Ó, bem curtinho Ó, o D-K Se ligou? Bem pouquinho Colocar ali depois das saturações E bora pra síntese Bom, isso aqui é um plugzinho Eu quero um plug mais FM Vou escolher uma onda Meio Sei lá Tô ouvindo nada Alguma coisa um pouco mais agressiva Colocar um envelope Píneos aqui E Tchau, tchau. Vamos colocar um FM, né? Eu quero um timbrão mais FM, um pouco. Não, não foi um B, foi um Sub. Era tipo isso que eu queria, hein? Agora, a gente pode, para criar um estéreo mais, um pouco mais poderoso, eu vou vir aqui, Copy Oscillator A to B with mods. Olha só. Então, agora aqui, copiei o A para o B, tá? Vou colocar para filtrar aqui também. E legal que o som está em mono já, ó. Está em mono. A gente está ouvindo em mono, ele está legal. Quando passar para estéreo, o bicho vai pegar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um pouquinho de diferença entre o A e o B. Porque assim, a gente cria estéreo. O estéreo surge da diferença entre L e R. Por enquanto, não está ninguém para o L e ninguém para o R. Mas eu vou jogar aqui um pouco esse aqui para o L e esse aqui para o R. Por enquanto, eles não estão fazendo estéreo ainda. Porque eles têm que ter alguma diferença. Agora, como eu tenho uma modulação de FM aqui, qualquer coisa que eu criar de diferença na onda, um pouquinho de diferença aqui, um pouquinho de diferença aqui já. Vamos ver no estéreo, sem estar em mono. Ó. Percebeu? Como está estéreo pra cacete. E mono compatível. Arrumadinha. Vou colocar um LFO aqui, de levinho. Devagarzinho. Só para dar uma passeada. Aqui a gente põe um pouco mais. Vamos colocar um Hyper. Isso aqui é danado para ferrar a monocompatibilidade. Esse aqui, então... Esse aqui, então... Tá. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí a gente pode pegar um macro E colocar aqui Esse macro a gente pode colocar Um pouco aqui no sustain também E talvez um pouquinho Aqui no decay também que você acha Talvez um pouquinho aqui no release Então quando a gente abrir esse macro ele vai abrir tudo Acho que tá com a automação aqui Acho que tá com a automação aqui Por isso que ele tá Tchau, 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 tchau Legal? E vamos fazer mais um então Da nossa conversinha Vamos pegar um preset aqui do Eclipse Vamos ver Sei lá, pode ser Sei lá, pode ser Não, vamos dar uma olhada no pai No pai, cadê? Não, vamos dar uma olhada no pai Cadê? Eu nunca gosto dos presets dele na minha música Especificamente Especificamente Não que não sejam bons São os melhores Não é legal? Talvez aqui Muito rasgadinho, né? Gostei disso Gostei disso Que doido, né? Como é legal ver as coisas em mono Coloquei em mono agora Então o que que eu vou fazer? Nesse aqui Vou colocar um EQ Eu vou pegar aqui só o MIDI Quero deixar um pouco mais mono aqui Aê, garoto E aí eu vou te ensinar um truque Very nice Olha, esse aqui eu vou chamar de sintigrooves 1 Só pra gente ter uma Esse aqui é o sintigrooves 2 Tá? No sintigrooves 2 eu vou abrir o PROQ 3 Abrir outro na verdade No sidechain aqui No input eu vou colocar Qual que é o que é o nome, né? Sintigrooves 1 Então eu tô colocando no sintigrooves 2 O sintigrooves 2 O sintigrooves 1 Tá entrando No input Do sintigrooves 2 Hum Pra que que eu vou usar isso? É tipo um sidechain Aliás, é um sidechain Então agora eu vou pegar aqui E vou clicar em Ó Tá mostrando os dois Tá vendo? Aqui ele tá mostrando Inclusive onde conflita Ó Onde essas regiões vermelhas Então eu vou fazer aqui Uma equalização reversa Vou dar um EQMatch External sidechain Então ele tá pegando a equalização Do outro Copiando A curva de equalização O 2 Tá copiando A curva de equalização do 1 Deu match Beleza Aqui eu escolho quantos pontos eu quero Até 24 pontos, né? Não precisa tanto Beleza E aí o que que ele fez? Ele copiou De forma muito exagerada A equalização do outro Mas eu não quero que ele fique igual Afinal eles estavam conflitando Eu quero que fique justamente ao contrário Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou reduzir aqui O Gainscale Reduzir um pouco Porque ele tá muito exageradinho Aí eu vou selecionar todos Aí eu vou selecionar todos E fazer ele ficar o contrário Tava assim E agora tá assim Dá pra exagerar um pouco mais Claro Fazer de novo Então ó Vou colocar aqui Sidechain Eu vou escolher Quem é o instrumento que ele tá Brigando No caso é o Centigrove Zoom Tá? Então agora aqui Tá mostrando as duas curvas Já, né? Do um e do outro Eu poderia simplesmente Dar um Uns cortes aqui Onde tá ficando vermelho, né? Onde tá vermelho aqui, ó Poderia bom Dar uma cortadinha e tal Mas tem essa função de EQMatch Então agora aqui no input Eu vou colocar External Sidechain Dá o play um pouco Match Opa Deixa eu vermelho aqui Olha só Aí a gente pega todo mundo Inverte Estava assim Na verdade esse aqui Nada a ver, né? A gente deleta Esse aqui também estranhão A gente deleta Esqueci qual lado que era agora A gente deleta De novo, para fixar bem, então vamos escolher aqui centigrooves e aqui o match. Música Agora seleciona todos e inverte. Música Reduzo um pouco aqui para não ficar exagerado. Música Vamos ver. Música Mais encaixado, né? Música Já vou dar um bounce. Música 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 O importante é que ele ficou bem e eles estão em mono, né? Música Música Então vamos colocar mais. Música Vamos pegar... Música 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 E agora A gente vai colocar um outro Talvez aqui Um reverse Uma coisa assim Vamos dar um Mid-Preset aqui Desce uma Vamos pegar aqui Esse aqui mesmo Ela é full mesmo Colocar aqui Um Cadê o mono Mono maker Legal Que você vai fazer Dem Dem Oh Bom 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 Escolher outra onda Vou colocar aqui também Vou colocar aqui Essa é boa Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Vou testar outro É só um preset Eu vou colocar aqui Acho que eu gostei Já fica assim a conversa Eu vou colocar aqui Bonito em estéreo Esse aqui está um pouquinho enjoativo Então a gente vai tirar E aí a gente segue fazendo Por exemplo, esse aqui eu vou dar já um Bouncing place Você vê que eu fico com um ou dois Serum aberto Agora aqui, sei lá Vamos ver Vamos ver Escolher outro preset aqui E aí E aí E aí E aí E aí Não ficou ruim Uma perk Why not Esse mesmo A gente vai colocar aqui Opa E aqui a gente vai colocar outra coisa E aí 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 Interessante até, né? Um arpezinho, e aí ficou um loop já. É, no lugar aqui não ficou tão bom. De repente aqui. 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 É, não gostei. Gostei do som, mas... Acho que não... Não formou uma historinha legal. Aí sim, ó. No começo. No começo da frase. Ficou lindo, hein? Bora aumentar esse delay aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que conversinha. Nossa, moleque. Vou colocar mais um pouco nessa. Nossa... Por que que é bom criar os seus presets, ó? É um banquinho que eu tô criando, ó. Tô criando aí, devagarzinho. Você gostaria de ter esse banquinho? Você gostaria de ter esse banquinho? Deixa um comentário aqui na aula, pra ver se você assistiu a aula até o fim mesmo. Deixa um comentário. E, dependendo dos comentários, eu libero esse banquinho aqui pra vocês. A... É... 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 Música 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 Ai eu vou fazer um bagulho que vocês vão pirar agora Música Ai meu Deus Ufff Arp Beautiful Beautiful Arp Vou fazer uma coisa agora que eu aprendi com Python e Tetra Math Então de repente aqui ó Cortar Aqui joga fora Vou fazer esse aqui, sei lá Vou colocar no Reverse Vamos ver onde vai ficar bom Isso aqui deixa mutado Vamos ver Música Música Talvez aqui Música Música Menorzinho Música 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 Colocar o Mix no máximo aqui Mesmo estando no canal Música Música Talvez um pouquinho Música 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 Vou colocar um só para cortar um pouco vocês Música Virou outro synth né Música Fade Música 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 Já meto ali outro áudio já Música Aqui vamos pegar um pedacinho, vamos ver Música Reverse também Música Não Música Música Deleta já Já acesse Música 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 Amo Música Música Aí Eduardo, por que você coloca limiter já assim? Porque nós é zica, moleque Que é o synth estralando, o cabuloso Synth na cara, esfregando Vou colocar um Quero mais delay ainda, mais delay ainda Mais feedback Tirar um pouquinho de agudo E aí E aí Um pouco mais aqui E aí E aí E aí Doideira ficou esse groove, hein? Já não combinou mais com esse arco aqui Que tava antes Mas tudo bem E aí E dá pra colocar mais coisa ainda, né? Dá pra preencher no mais ainda Esse groove doido aqui Vou colocar só mais um Pegar o... Pegar o Sakyamuni mesmo Serum Saky Deluxe Pegar aqui Um Sequence Será? Tchau 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 Oh, my God. 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 Oh, my God.